Se você acha que sua vida é difícil, conheça a história da menina basquete e mude completamente a sua opinião. Diariamente, é normal que as pessoas fiquem reclamando da vida e do dia a dia que cada um tem. Porém, é necessário que todos percebam que todo problema tem alguma resolução. Hoje, trazemos a você uma linda história de superação que vai fazer com que você reflita sobre sua vida. Em 2000, uma foto de uma garota chinesa chamou a atenção de todo o planeta. Cunha Gongxian tinha apenas 4 anos de idade e foi atropelada por um caminhão em uma rua próxima à sua casa. Infelizmente, a jovem perdeu suas duas pernas e teve que fazer algumas mudanças em sua vida para se adequar à situação. Para isso, uma ideia brilhante surgiu. O pai da menina cortou ao meio uma bola de basquete e colocou diretamente no tronco de sua filha. Além disso, ele deu a ela duas espátulas grandes para que ela pudesse apoiá-las no chão, assim não machucar as suas mãos. Cunha Gongxian ficou mundialmente conhecida como a garota basquete. Com o tempo, ela foi desenvolvendo novas habilidades com suas mãos e se adequou completamente com a nova vida. A situação da família não era muito boa na época, porém eles queriam dar uma vida melhor à filha, oferecendo-a duas próteses. Cunha Gongxian foi ajudada por pessoas de todo o mundo. Quando ela recebeu muitas doações e conseguiu comprar suas próteses para colocar no lugar de suas pernas. A chinesa sempre mostrou uma dedicação com tudo o que fazia na vida e por isso ficou uma celebridade em todo o mundo. Quando completou 18 anos, ela ganhou um presente ainda mais especial. Ela ganhou duas próteses de pernas humanas. Essas próteses eram de última tecnologia e foram desenvolvidas justamente para ela. As novas pernas ficaram completamente perfeitas em Cunha e parecem que são realmente verdadeiras. A chinesa sempre mostrou uma dedicação com tudo o que fazia na vida e por isso ficou uma celebridade em todo o mundo. Quando completou 18 anos, ela ganhou um presente ainda mais especial, ela ganhou duas próteses de pernas humanas. Essas próteses eram de última tecnologia e foram desenvolvidas justamente para ela. As novas pernas ficaram completamente perfeitas em Cunha e parecem que são realmente verdadeiras.